Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio, eu vou fazer a mensagem ou o direcionamento divino que a espiritualidade quer trazer para vocês ou para uma situação ou para o vosso momento atual. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem, enquadrar tudo o resto, soltem ao universo. Eu não fiz o vídeo antes porque eu estive no fim de semana e vocês devem reparar que a câmera, a imagem do vídeo é diferente das imagens anteriores porque eu no fim de semana como tinha um quarto vazio na minha casa eu então renovei o quarto, pintei, fiz como se fosse um escritório, um estúdio, um pequeno estúdio para as gravações, para as consultas, por isso é o meu quartinho de trabalho e então por isso é que eu não fiz a continuação do vosso vídeo, mas não que eu me tenha esquecido totalmente, mas como eu queria também começar a iniciar as mensagens do mês de Fevereiro, então comecei a postar um bocadinho já do mês de Fevereiro, mas sabendo que tinha que retomar a vossa mensagem. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer, concentrem-se, vamos pedir aos nossos seres de luz que nos tragam o direcionamento mais necessário para vocês, a lição para vocês. Meus queridos seres de luz que trabalhais através do amor da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas o veículo, o canal da comunicação e nada mais do que isso. é meu nome e o nome de Capricórnio, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Mostrem-me, por favor, o que é que Capricórnio deve aprender a lidar ou consigo ou com os seres de luz que estejam presentes ou situações presentes na sua vida. Gratidão. Mostrem-me, por favor, o que deve Capricórnio entender, compreender neste momento. Gratidão. E depois vou fazer a vossa mensagem de Fevereiro, quando chegar ao vosso signo. Mostrem-me, por favor. Uau! Lindo! Vocês têm a carta a observar as mudanças simples, sutiles, é quando aquela mudança que parece pequena ou aquela modificação que às vezes nós podemos fazer, que pode sempre parecer muito simples, mas às vezes trazem um significado muito grande. Ok? Observar as mudanças sutiles ou as mudanças assim que a gente não se apercebe à primeira vista. A lição de hoje é a cor é poder. As cores têm poder, gente. A cor, a vibração da cor é um poder. Depois eu digo-vos assim, escolhe cor. Escolhe uma cor que não somente é como se disseste para que escolheres uma cor que não... Sabem aquela cor que vocês normalmente não escolheriam para vestir? É exatamente isso que esta carta diz. Escolhe aquela cor que tu nunca poderias ou nunca introduzias no teu guarda-vestidos. isso mudará a energia no teu campo e até mesmo na tua consciência. É como se disseste, experimentar coisas que vocês... Vocês têm uma mente muito, às vezes, muito fixa, certo? E é por isso que está esta carta... E a cor da roupa é um exemplo para vocês entenderem. É o darem a abertura a experimentar algo que esteja fora do vosso padrão, da vossa escolha natural. Por isso é que diz escolher a cor é um poder. Escolhe uma cor que nunca poderia, nunca terias ou nunca colocarias dentro do teu armário. Porque isso irá mudar a energia do teu campo energético e até mesmo a tua própria consciência. consciência. O teu objetivo, descobrir que as mudanças sútiles, as mudanças que às vezes a gente parece que não têm significado, podem aumentar ou diminuir a tua sensação de conforto. A tua sensação de conforto, ok? Por isso fazer pequenas mudanças. Começar a ver o que é que na vossa mente normalmente vocês não aceitariam, não fariam, não usariam e introduzir. Nem que seja só para confrontar a situação de forma a que vocês se comecem a adaptar lentamente, a fazer uma mudança sútil, uma mudança que não é tão rigorosa, é uma mudança que se vai criando gradualmente. Interessante a vossa mensagem. Interessante a vossa mensagem. É como se vos pedisse para mudar ou fazer pequenas mudanças, mas sem ser de uma forma rígida ou de uma forma de imposição a vocês mesmos. Interessante a vossa mensagem, mas assim quase como se fosse o ir adaptando-se àquela diferença, o ir adaptando-se àquela situação lentamente. Até que se torne algo natural. E isto é em todas as áreas da vossa vida, gente. Aqui a roupa é só o exemplo. Imperatriz, já, criação de novas ideias e pô-las em prática. Imperatriz e carro. Rainha de copas, fará expandir realmente o vosso coração. Rainha de ouros, as de ouros. A torre de transformação. O diabo. A força. E a justiça. Gente, vocês têm muitos arcanos maiores na vossa leitura. E no fundo é que vocês têm o solo. A nível da vossa energia, como eu estava a falar, há coisas que vocês têm que transformar. Não é tanto no outro, mas mais em vocês. Como se vocês se tenham que adaptar. Estão a ver que nesta imagem que está aqui, o que esta pessoa coloca a secar, que é uma roupa que está colocada a secar, se reparar, elas têm cores muito idênticas, cores cinzas muito idênticas, mas está a vestir um vestido super, super, super colorido. O que é a tal adaptação? É sair um pouco daquilo que para nós é um costume, é um hábito, é uma forma de pensar, é uma consciência já pré-definida. É como se vocês tenham que, aos poucos, modificar ideias pré-definidas, atitudes pré-definidas, caráteres pré-definidos. Porque é essa mudança que vocês podem fazer em vocês, ou que vocês deveriam observar estas tais mudanças simples, mas que farão grande, grande, grande diferença na vossa vida, como algo super positivo. Porque vocês têm a Imperatriz, Rainha de Ouros e a Carta do Diabo. É como se vocês deem, talvez, mais valor a tudo aquilo que vocês podem criar. Tudo aquilo que vocês podem planear, ou até mesmo imaginar na vossa vida. Porque a Carta da Imperatriz, ela remete muito à nossa criatividade, à nossa imaginação, aos nossos projetos, à forma como nós, às vezes, até mesmo avaliamos a nossa vida, a nossa prosperidade. Entendem? É como se vocês dessem mais valor, ou mais reconhecimento. Mais valor e mais reconhecimento. E eu vejo, a sério, a energia que está aqui é super positiva para vocês. Porque vocês têm o carro, têm o as de ouros e têm a força. O que mostra que há que combater aqui, ou trabalhar, dominar, confrontar certas sombras em vocês, certos demónios em vocês, da forma a que vocês realmente se movam com sucesso. Ou façam mudanças que trazem realmente um sucesso, mas um sucesso que será duradouro na vossa vida. Seja em áreas emocionais, seja em profissionais, há coisas que vocês realmente têm que mudar. Coisas que estão muito, como é que quer dizer, muito... Muito dentro de vocês. Entendem? Muito... É quase como se fosse algo que faz já parte de vocês, que vocês tenham que trazer essa mudança. Porque essa mudança vai trazer algo positivo. Não só emocional, mas é que me soubesse aqui retificar, às vezes até a forma como vocês agem, atuam, veem as situações. Entendem? Há aqui uma transformação super positiva na vossa vida. Volto a repetir. Mas esta transformação super positiva na vossa vida vai ter que dar início em fazer mudanças subtis em vocês. Talvez abriram, estarem mais abertos, mais flexíveis às novidades, às ideias dos outros, talvez até mesmo aos conselhos dos outros. Vamos colocar um pouco mais em prática o ver um ponto de vista diferente. Porque a cor representa isto. É criar um ponto de vista diferente. Lentamente criar um ponto de vista diferente. Uma mudança lenta, mas uma mudança progressiva. Leva-vos a algo super positivo na vossa vida. Vamos ver o que é que vos diz com o leão normano. A imperatriz está justificada com a repousa, a astúcia, gente, a astúcia. Novidades no carro, o cavaleiro. Rainha de copas, vocês têm o barco. Rainha de ouros, os gatinhos. As de ouros, a carta da pandora, o emergir. A torre, a oportunidade ou o portal. O diabo, a foice, cortar padrões ou ciclos. Ciclos não, tinha até mais padrões. Padrões de pensar ou de agir. Tóxicos. Cortar. A força, vocês têm a carta dos pássaros. E a justiça, a carta do livro. Gente, como eu estava a falar, e as coisas começam a fluir. Ok, olha, começa a fluir coisas na vossa vida. De uma forma, como eu vos estou a dizer, super natural. É como se vocês trouxessem um novo fluxo, fluxo de energia, de movimento. Mas para isso, vocês têm que, primeiramente, abrirem-se. Fazerem umas certas modificações dentro de vocês. Dentro de vocês. A carta da raposa, com os ratos e a foice, é como se vocês tenham que, realmente, usar a vossa mente, com astúcia, usar a vossa criatividade, com uma certa prepiscácia, a fim de cortar, a fim de cortar coisas que vos minam, vos minam a nível de estabilidade, de segurança, de incertezas, os tais padrões ou os tais formas de pensamento fechado. É como se vocês tenham, realmente, que agir de uma forma muito mais flexível para que estas situações não tragam um desgaste a vocês e um desgaste às situações às quais vocês estão envolvidos. Certo? Há aqui algo que vem até vocês, que emerge até vocês, gente. É como se, primeiramente, vocês tenham que fazer esta transformação. Talvez manterem-se mais pré-disponíveis a modificarem-se, a experimentar coisas novas, a adaptarem-se a coisas novas, de forma a que vocês não tenham tanta dificuldade de adaptação ou de aceitação, e isso vai fazer com que haja aqui, realmente, notícias, boas notícias, movimentos ou mudanças super importantes para vocês e boas. E boas, porque é como se trouxesse aqui um emergir de algo que estaria guardado, ocultado de vocês. Mas para vocês deixarem que isto venha à tona ou surja na vossa vida, vocês têm, como eu digo, de abrirem-se à experiência ou adaptarem-se de uma forma diferente à habitual. Ok? À habitual. Há aqui, realmente, algo que traz algum tipo de transformação, ou algum tipo de aproximação, a nível do vós solar emocional, traz uma nova oportunidade, uma grande mudança, mas sim uma oportunidade também, um portal, uma oportunidade, uma saída, ou um caminho que vocês gostariam, talvez, de percorrer, mas para o percorrer, vocês têm que modificar, talvez, um pouco a forma como vocês vêm ou da forma como vocês avaliam a oportunidade e agir com sabedoria. agir de forma justa, agir de forma justa, mas principalmente agir com sabedoria. O livro fala muito na questão da sabedoria, na questão de aprender, talvez a serem mais justos, mais equilibrados, não somente com as vossas ideias, não somente com aquilo que vocês acham que pode ser o mais correto, o mais justo, o mais estável, o mais viável, mas sim, às vezes, dar a oportunidade de experimentar ideias de outros, conselhos de outros, agir de tal forma equilibrada. Porque, neste momento, é como se vocês tivessem que fazer certas adaptações, certas adaptações, é a vossa lição, é fazer certas adaptações para que vocês se adaptem de uma forma gradual ao vosso novo eu, a um vosso novo eu, ok? Por isso, comecem a ver o que é que vocês precisam de mudar em vocês e confrontem essa mudança diariamente. Ponham algo que vos relembre a necessidade de mudar essa ideia ou esse ponto de vista, ok? Meus queridos filhos, este momento enquadrem a vocês, à vossa energia, ao vosso momento, se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo da minha parte. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.